É hora de ser grande. O Centro Universitário Unigrande já chegou em Caicó e a sua oportunidade pode estar aqui. Nós vamos conversar com os gestores educacionais, o Romário, também estamos recebendo o Guilhermo. Eles vão trazer detalhes de como funciona e informações necessárias para você que deseja ingressar neste ano. Seja bem-vindo, Romário. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Romário, sou coordenador-geral do Centro Universitário Unigrande e para a gente é uma alegria imensa chegar aqui, nessa terra quente, calorosa, para trazer uma super oportunidade, oportunidade de crescimento, onde a população de Caicó e de toda essa região vai poder desfrutar de um ensino de qualidade por um preço de cabo no bolso. Muito bem, nós também estamos recebendo o Guilherme, ele vai trazer suas considerações iniciais, claro, porque vamos trazer detalhes aprofundados com relação a esta oportunidade que já chegou, já está implantado aqui na cidade de Caicó, no bairro Paraíba, com fácil acesso. Guilherme, seja bem-vindo também. O Bloco Jair Sampaio. E esse leque de opções, de oportunidades que o Centro Universitário Unigrande traz para o Polo, cidade de Caicó, a nossa região do Ceridó. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É com satisfação que a gente chega aqui na cidade de Caicó e toda essa região do Ceridó. trazendo o quê? Ensino de qualidade por um preço justo. Pela primeira vez, Caicó e toda a região vai ter acesso a ensino de qualidade a um preço justo. Temos duas modalidades de ensino, onde uma é a presencial mais, em que o aluno é contemplado com encontros presenciais obrigatórios de segunda à quinta-feira. Isso mesmo, ele vem assistir a aula segunda, terça, quarta e quinta. Além das graduações totalmente digitais, que são os nossos cursos do Virtual Mais. Temos dois cursos na modalidade presencial mais, que é o curso de farmácia e o de fisioterapia. E temos cinco cursos na modalidade virtual mais, que é o de pedagogia, administração, ciências contábeis e dois cursos superiores de curta duração, que é o de gestão e marketing e gestão de recursos humanos. Todos eles com o preço que cabe direitinho no bolso de cada um de vocês que estão nos escutando agora e nos vendo. Para saber se com relação a preço, com relação a valores, Romário, não sei se especificamente com você ou com o Guilherme, mas a gente vai batendo esse papo aqui de maneira alternada. Com relação a valores, o preço realmente é acessível? Aquele estudante interessado, que fez o ENEM, que está interessado em ingressar, a maneira de ingresso, como é que funciona? Nós temos duas formas de ingresso, ou utilizando a nota do ENEM ou fazendo o vestibular próprio da instituição. Ambas as formas, o candidato faz essa inscrição gratuitamente pelo site, pelo WhatsApp da instituição, que a gente vai fornecendo no finalzinho dessa entrevista, ou também diretamente em nossa secretaria. E o melhor, a gente está com promoção relâmpago, que são vagas limitadas, volto a dizer, vagas limitadas com descontos de 60% nos cursos de farmácia e fisioterapia. Ah, 60% é quanto? É um valor extremamente considerável. Um curso que custa R$ 399,00, que já é acessível, vai ficar por R$ 159,60. E aí o melhor vem agora. São mensalidades fixas do início até o final do curso. Ou seja, o aluno tem a programação financeira de saber o quanto eu vou começar investindo e o quanto eu vou terminar. Não vai ter a surpresa de a cada semestre haver um aumento de mensalidade. Ele consegue fazer essa programação financeira e terminar o curso sem dívidas. Guilherme, e os preços variam, as mensalidades variam de acordo com o curso? Sim, elas variam. Elas são a partir de R$ 129,00 até R$ 399,00. Porém, todos esses cursos, pessoal, têm desconto de implantação. Já que a gente chegou na cidade, a gente chegou já trazendo preço baixo para toda a população. Então, os cursos do Virtual Mais são totalmente digitais, estão com 35% de desconto. E os cursos do Presencial Mais, através dos programas de bolsa, estão com 60% de desconto. Então, você fazer um curso de farmácia ou de fisioterapia por R$ 159,60 fixos é ilimitado. Pois é, é verdade, pessoal. Elogio realmente é bom a gente fazer pelas costas. Mas o que eu pude constatar hoje aqui, visitando as instalações, ambiente climatizado, salas com conforto, comodidade. E realmente o que o centro, o centro universitário Unigrado oferece é isso. Olhando uma educação de qualidade, conforto e comodidade para o aluno, Romário. Exatamente. Atrelamos o ensino presencial e com a tecnologia educacional. É você ter acesso ao professor em sala de aula, ou ensino de qualidade com o preço que cabe no bolso. Então, é realmente a receita do sucesso. Rede social, para o pessoal poder acompanhar, está disponível, não é? No Instagram. Estamos sim. Estamos disponíveis no Instagram, arroba unigrandecaicó, sem o acento, não é? Temos também o nosso site, é o www.unigrande.edu.br E estamos situados aqui no antigo Rotary, no bairro Paraíba, em Caicó. Muito bem. E o melhor de tudo é a experiência de mercado, não é? Mais de duas décadas, 22 anos. Exatamente. É você ingressar numa instituição que tem reconhecimento pelo Ministério da Educação e Cultura, ou seja, nós temos reconhecimento com nota de excelência no MEC, e você vai pagar um valor muito acessível. Então, você tem estrutura, tem professor em sala, próximo curso do presencial mais, e tem um valor que cabe no bolso. E detalhe interessante é que chega a Caicó também, mais uma opção, mais uma opção, você que está em casa, sabe, que é fundamental, o marketing. E a universidade aqui, o Centro Universitário Unigrande, vai oferecer o marketing, recorçando, não é isso? Exatamente. Dentro do leque de curso que a gente está ofertando, também temos o curso, como o Guilherme falou anteriormente, que já está em marketing. Então, tem um leque de experiências, de curso, que você que está em casa vai poder acessar o nosso site, conhecer a nossa instituição, e fazer a sua escolha de acordo com a sua vocação e crescer. Acredito que a nossa missão é essa, chegar na cidade, para oferecer ensino, e fazer com que você que está em casa possa se colocar e se recolocar no mercado de trabalho. Valeu, Romário. Muitíssimo obrigado pela sua participação conosco. Agradeço. Você também, Guilherme, mais algum detalhe a acrescentar, pode ficar à vontade, estamos à disposição. A gente agradece a oportunidade de estar aqui divulgando para todo o pessoal do Seridó a mais boa nova da cidade. Quer ser grande, vem para o Unigrande. Pois é, está aqui. Olha só. Aí, vamos lá.